Já, 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 já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma, se acaba a lana A onda agora é, a on A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro, o homem já elenca Vamo derrubar, mas o homem é assim, ó Puxa a tropa, chefinho Sou fio aqui no morro pra correr perigo Diga-se que ela se ama manipudida Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita Vou lá em casa, vai rir, apita Prefeitável, um jogo maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslitos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô com a cantada, vem ver o show na faixa Vem e vai As fãs Só não faz assim, vai Dança mais que o Michael Didi Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Fapuf, fapuf Vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Here you go, let me go, Koi Deixa o seu melhor mais ano Go best friend Come and fuck me like a hoe best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that, man Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o banjito Então vai descendo Rebolado, sertado Vai e vai Põe onde agredir o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens Série que é só pra você Eu só vi tudo, eu vou ler Eu faço dinheiro pra mexer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go for danza Shake your body like a belly dancer Encaixar na vibe É som de janga, tu fica à vontade Hoje no cu, tu me lêis da tarde Pelo, cu, cu, nasada Dele-se muito, cu, tu me lêis Eu não sei o que eu 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 lêis I know you've been I know you've been Dancing, dancing, dancing Like you fucking got a reason Vai, vai, malva Fica por hoje, senta e vai Contra e propan Que lg, leu, é o amor Tchá, tchá, tchá Eu não sei nada Vai, 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 vai Se é pra pra caminhar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Essa é pra você, novinha JP I really like your bossy I really like your body I really wanna get naughty I think you're such a haughty Slow dancing in the party Oh, yes, bring me your money Let's go, please, turn my hand I got a mano I gotta go, please par you I gotta go, please, text my hand With just one hand Just turn my hand Cause way-to-face I just wanna be like this And Iron Jack I wanna connect it Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto